Bom dia, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje aqui iniciando o Em Diálogo. Em Diálogo, hoje é a nossa primeira conversa. A partir de hoje, todas as segundas-feiras, estaremos sempre aqui, a partir das 19 horas, recebendo alguns convidados para falar de temas diversos, da vida, da cidadania, do meio ambiente, da história e hoje, de modo muito especial e particular, da dignidade humana. E para poder tratar desse tema, estamos aqui com dois convidados especiais. Nosso querido Dom Roberto Ferreria Paz, Bispo de Campos do Coitacazes e também nosso querido prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio. Tínhamos aqui um terceiro convidado, nosso querido ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, mas Rodrigo está em viagem para Coimbra, o voo atrasou, acabou de chegar em Coimbra, ficará para uma próxima oportunidade. Então, quero dar meu boa noite aos convidados, dizer, todo ser humano em independente da sua idade, do sexo, da sua nacionalidade, é dotado de dignidade, a dignidade humana. Então, é para isso que a gente está reunindo hoje aqui nesta sala, que você pode acompanhar pela nossa rede social Facebook, pela rede litoral News, para poder tratar desse tema. E duas pessoas que estão hoje aqui conosco, são pessoas que têm uma história de vida, de trabalho, de respeito à pessoa humana e irão muito contribuir para essa nossa conversa, para esse nosso primeiro diálogo. Quero dar meu boa noite ao meu querido amigo prefeito José Bonifácio. Jânio, querido, Dom Roberto, é uma alegria grande estar aqui participando hoje dessa conversa que eu chamo... Dom Roberto, eu chamo ao vivo. Eu sou igual a Ariano Suassuna. Nós temos que valorizar a nossa língua portuguesa, que é belíssima. Nós já estamos cheios de termos em inglês. E aí, Jânio fica assim comigo, provocando. Ah, você parece que é velho. Não, Jânio, não sou velho, não sou experiente, tenho 76 anos. Então, é uma alegria muito grande estar participando desse momento ao vivo, com Dom Roberto, com você, Jânio, para conversar sobre um tema que é, nesse momento principalmente, fundamental, que é a dignidade humana. O respeito ao ser humano, o respeito ao cidadão, o respeito àquele que pensa diferente da gente, que nós não somos o dono da verdade. Então, é uma alegria participar, repito, desse momento, né? De modo especial com Jânio, Dom Roberto. Eu convivo aí intensamente há muitos anos, mas queria lhe dizer que conheço o seu trabalho contado por Jânio e outros amigos do município de Campos. Minha filha estudou veterinária na UEMF, foi da primeira turma da UEMF. E nós temos a maior admiração, eu tenho o maior carinho pelos campistas, porque cuidaram muito bem da minha filha quando ela esteve aí, os cinco anos que ela estudou na UEMF. E o trabalho que o senhor faz na diocese de Campos, é uma diocese, eu tenho certeza que viveu momentos, né? Daquela, do ápice econômico de uma atividade, eu diria que degradante, que era o cortador de cana, o plantador de cana, o usineiro explorando, o pobre empregado, muitos deles vindo sem nenhum direito trabalhista. E o senhor herdou aí essa diocese, que vive um outro momento já, a atividade de canavieira, as usinas já, a maioria fecharam, são poucas que estão em funcionamento, mas é uma alegria muito grande estar aí participando com o senhor e com o Jânio. Queria saudar aí também Dom Roberto. Dom Roberto, que vem lá do Rio Grande do Sul, sua terra natal, Tive a oportunidade de conviver, foi nosso bispo auxiliar aqui em Iterói por dois anos e introduziu para todos nós a pastoral política, bem de sua militância na pastoral afro, na proteção animal, enfim. Um homem que tem dedicado a sua vida, a formação e a luta em favor do bem comum. Hoje, arcebispo de Campos, Goitacazes, que honra, que alegria poder recebê-lo, grande amigo Dom Roberto. Eu agradeço muito o convite tão generoso e honroso e estar assim também, como disse o prefeito José Bonifácio, grande amigo, no sentido de que busca o bem comum, em vivo, não é indireto assim. Não é algo só virtual, é também interpessoal e temos que valorizar o diálogo. Eu diria que sou membro da comissão também do laicato e, por isso, eu tenho presença em várias frentes que dizem a respeito ao laicato. Eu trato de oferecer a minha reflexão, o meu discernimento, mas a ação é com eles, não é mais direta. Mas vejo que é a hora de um laicato protagonista adulto que possa agir, que possa indignar-se, que possa transformar, como dizia Paulo Freire. Nós não podemos mais ficar alheios ao debate e a pandemia nos levou assim, de sopetão, a repensar a nossa vida. E o próprio sentido da política, o sentido de torná-la mais ética, mais realmente popular, no verdadeiro sentido, não populista, popular, e também mais democrática. Porque ela estava perdendo, estava se distanciando e a pandemia exige para sair dela, porque estamos no mesmo barco, uma construção coletiva. Bom, eu gostaria de iniciar aqui com uma provocação. Por que será que as pessoas passaram a ser tratadas como número? Estamos aqui com duas personalidades marcantes na vida social e comunitária, que vêm de longe, que têm uma caminhada e que presenciaram momentos históricos de nossa vida? Em que momento as pessoas passaram a ser tratadas como número? Pode escolher. Olha, me parece que tem a ver com uma proposta materialista, ignorar que o ser humano é imagem de Deus. E os filhos do materialismo são a versão comunista e a versão neoliberal, ou o liberalismo. que tem uma antropologia na qual o homem simplesmente é um consumidor, ou um produtor. E não se respeita o que São João Paulo II falava da subjetividade da pessoa. Quando o ser humano deixa de ser pessoa, é um número. Por isso que os nazistas colocavam números aos seus presos. O Maximiliano Cobb era preso em 16.670, que ele trocou por outro leio, que era um número também, para salvá-lo. o neoliberalismo, que é o sistema campeante hoje, que é o que nos interessa falar, é um sistema materialista que só diz o lucro. Não importa que moram pessoas, moram indígenas, moram negros, não importa os custos humanos, não importa o custo pessoal, então a pessoa desaparece nesses sistemas. Mas, veja, o neoliberalismo e os sistemas autoritários também. Aliás, os sistemas dos anos 70, o Chile, a Argentina, souberam unir muito bem o neoliberalismo ao autoritarismo ou totalitarismo do Estado. ou seja, a negação dos direitos humanos, os direitos da pessoa e da dignidade humana. Zé Bonifácio. Nós vamos precisar refletir muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Com a pandemia mesmo, nós estamos percebendo o egoísmo. Nós vivemos situações que aqui, no caso mais recente dos últimos oito meses, quando nós temos que enfrentar pessoas, muitas delas são homens de negócio, empresários, que têm uma visão, eu diria que egoísta. A eles não me interessa, alguns deles, não estou generalizando, não posso cometer essa injustiça, mas eu tenho percebido que muitos, nessa visão egoísta do lucro, absolutamente buscar só o lucro, só o ganho, não importa o custo, não importa o custo social e não importa, muitas das vezes, nesse caso nosso da pandemia, da pandemia, o número de mortes, que medidas de pressão, que medidas de desrespeito, de descaso com o próximo, achando que o outro é apenas um objeto do seu lucro, do seu negócio, a serviço do seu negócio, seja ele seu colaborador ou funcionário ou empregado, seja ele quem consome aquele produto que ele está oferecendo à sociedade. É muito triste e eu fico pensando às vezes que depois que passar a pandemia, nós seremos menos egoístas e é porque essa pandemia veio mostrar que nós não somos nada, nós já sabemos que não somos nada, Deus a hora que quiser está chamando a todo instante a cada um de nós, por que que eu não fui, por que que o outro foi, por que que um foi contaminado, por que que o outro não foi, por que que um teve uma contaminação leve na pandemia, o outro teve uma contaminação grave, foi internado na UTI, entubado, alguns se livraram, outros pereceram. Então, esse sentimento de egoísmo, eu queria muito refletir e tenho refletido muito nesse momento, nesse período que nós estamos vivendo, há praticamente quase dois anos, um ano e meio, ainda por que que nós somos tão egoístas, eu fico com essa com essa pergunta, por que que ainda diante dessa demonstração de fraqueza do ser humano, até da ciência, e eu diria mais, até do desrespeito à ciência, D. Roberto, Jânio, a gente tem que falar, quando a liderança maior do país deveria dar o exemplo de buscar se preservar usando máscara, se vacinando, como todos os chefes de Estado pelo mundo afora fizeram, numa demonstração de respeito ao cidadão, nosso país, isso não acontece. É lamentável. Hoje, a gente observa um aumento crescente da fome, da pobreza, da miséria, das populações em situação de rua. e muito se cobra dos governos, das políticas públicas e também da caridade humana, da solidariedade. Como mediar e transformar políticas públicas efetivas transformadoras na vida das pessoas? Nos parece que, primeiro, respeitar a pessoa. Nós não devemos simplesmente fazer uma política para os pobres. Temos que trabalhar com os pobres. E, diria mais, ser como eles. Ser como os pobres. Uma política que se torna serviço e parte de baixo, parte da base. Porque temos que voltar a uma democracia de aproximação. A democracia formal está em crise, porque se distanciou da sociedade civil. Nós temos que reinventá-la, como dizia Betinho, a partir da base, a partir do povo. Não é? Por isso, temos que reconstruir um projeto popular, democrático, onde caibam todos. e políticas que sejam não só assistencialistas, mas emancipatórias, que tornem a pessoa do pobre de um jeito que leve a pessoa do pobre a ser um cidadão pleno, não independente, não cliente de políticas do Estado. Porque o Estado tem que se tornar comunitário, tem que se tornar servo também. e isso é fundamental, porque senão vamos continuar, digamos assim, utilizando os pobres como massa de manobra e de volta. E não seremos melhores dos que estão aí. Na verdade, houve um desgaste da democracia representativa justamente por isso, porque não soubemos responder às aspirações legítimas do povo de participar. o povo tem que também participar e tem que gerar todo o estilo. Eu vejo, Jânio, que nós temos que ter como mira a redução das desigualdades, a redução das injustiças, das desigualdades sociais, das desigualdades econômicas. Se qualquer ação política, no meu modo de entender, não visar a redução das desigualdades, ela não tem nenhum resultado, ela não tem nenhum efeito, ela não tem nenhum sentido. A cada momento, a cada decisão na cabeça do, eu digo do homem público, e aí estou falando por causa um pouco da minha experiência, né? Eu hoje não posso falar como empresário, apesar de ter tido em alguns momentos da minha vida, alguma atividade comercial, já fui bancário, mas a maior parte do tempo da minha vida eu desempenhei uma atividade política, política partidária também, e não me envergonho desse momento em que muitas das pessoas começam a botar na mesma rede todos os políticos, como se a política fosse uma atividade menor, menor, eu busco sempre em cada ação, e tenho conversado muito com os amigos, você, Jânio, é um companheiro que tem sido um parceiro, um conselheiro, um orientador, às vezes você dizendo assim, para, pensa, reflete, às vezes a gente vai no impulso, achando que vai acertar, mas eu queria só reafirmar, em cada atitude a gente tem que pensar o que que aquela ação está produzindo para ajudar a reduzir as desigualdades sociais, só nisso eu vejo sentido, ir na vida pública, ter um cargo público, ter uma função pública, se você não pensa em reduzir as desigualdades sociais, vai embora, vai fazer outra coisa, é assim que eu penso. É verdade, e a gente vive um momento desafiador, quando a gente chega nessa perspectiva de que com a pandemia fomos ao fundo do poço, é preciso que a gente tenha consciência que a gente precisa reerguer a sociedade, e o processo passa por esse aspecto, o Roberto aqui nos traz a sugestão como alternativa única de se reinventar esse processo democrático, trazendo a democracia participativa como verdadeira, como transformadora, como emancipadora, fazendo o ser humano protagonista das ações, e o Zé nos fala dessa necessidade, traduzindo aqui, do homem público governar com o coração, vendo no resultado final da ação a transformação e a inclusão do homem, da mulher, como o ser ativo da sociedade para quem se destina à política pública e quem vai construir a política pública através do processo de emancipação e transformação. E hoje a sociedade ela vive também aí, quero colocar uma outra questão, que a gente pôde evoluir nos últimos tempos, mas ainda há muito aqui caminhar, a questão da dignidade da pessoa com deficiência nesse processo de inclusão. Que reflexão nós podemos trazer para esse tema? Olha, justamente vamos ter aqui no Ciência com o Décio que é um jurista e é cego que vai defender os direitos da pessoa deficiente. Mas eu gostaria de falar antes que respeitar a dignidade da pessoa é chamar atenção, por exemplo, ao que fez Sobral Pinto, que foi o defensor, o advogado do Luiz Carlos Prestes, que estava preso. Ele argumentou que assim como não podemos maltratar os animais, porque são criaturas, não podemos maltratar um ser humano porque seja preso. Ele colocou a dignidade da pessoa a partir. Vejam, bem baixo começou, não maltratar os animais, mas no caso do ser humano a imagem de Deus é uma pessoa, é um sujeito e o fato dele ter uma deficiência não quer dizer que ele seja um deficiente, ele é um portador, mas não uma pessoa, uma pessoa que está preso, está preso, mas não deixa de ser pessoa, uma pessoa que assume uma identidade que podemos concordar ou não, mas assume, é uma pessoa, não podemos maltratá-la, ridicularizá-la, uma pessoa por ter uma pele de uma cor diferente, não é menos pessoa que outra que tem outra cor diferente, outra. Então, temos que esclarecer, claro, que essas categorias, portadores deficientes, visual, são importantíssimas porque garantem direitos, mas o fundamental é que a sociedade veja que todo ser humano é pessoa e que, porque pensa diferente, não perde nenhum direito, não se torna inimigo da sociedade, inimigo do povo, e muito menos um condenado à eliminação, porque estamos, me parece, próximos disso. então, chama atenção que nós batemos pelos direitos humanos porque acreditamos na pessoa humana, porque, enfim, assim ao cabo, Jesus veio a recifir a dignidade da pessoa humana, salvá-la. Um cristão que não interessa ou se importa com isso já perdeu a categoria de cristão há muito tempo. Vamos ser claros. O tema dos direitos humanos não é um problema para juícitas ou ativistas. O problema da dignidade da pessoa humana é um tema religioso e divino. Faz parte da nossa religião, sim, como de todas as religiões, quero pensar. Eu não posso imaginar um ser que diz acreditar em Deus e desconsidera a dignidade da pessoa humana, diz que alguns outros, alguns seres humanos são menos humanos que outros. Nesse aspecto, eu, me parece um cristão, tenho que se eliminar e tenho que ajudar essas pessoas a verem diferente, a se converter. me parece, me parece que a questão da busca permanente da inclusão das pessoas com deficiência em todas as áreas de atividade, no trabalho, na escola, na sociedade, na família, é um trabalho essencial para isso. Seja, eu tenho, por exemplo, uma convivência em casa com a minha mulher que é psiquiatra e ela trabalhou muito na... essa palavra é difícil de pronunciar, porque os manicômios eram os lugares onde você colocava o deficiente mental. As famílias, e era assim o tratamento, era assim a norma, achavam, famílias achavam que a melhor forma de você cuidar de um filho, de um irmão com deficiência mental era colocá-lo no manicômio. E a política mais recente aí começou com a Nise da Silveira, grande trabalho que ela começou a fazer lá na colônia Juliano Moreira, foi um modelo, um exemplo para todos os psiquiatras e a desmanicomia, eu não sei falar o nome do Roberto, deixar de ser, de viver no manicômio, você voltar aqui em Cabo Frio, por exemplo, não é no meu governo, já de governos anteriores, foi adotada a questão da casa comunitária, pessoas da cidade que hoje, por não terem família mais, estavam no manicômio em Rio Bonito, estavam no manicômio em Paracambi, eram os dois mais conhecidos, mas não tem mais parentes, então a sociedade, o poder público, se responsabiliza hoje por essa, por esse acompanhamento dessas pessoas. Estou apenas citando a questão das pessoas com deficiência mental, porque eu digo para a minha mulher que é psiquiatra, eu digo assim, a pessoa com deficiência física ou até com uma doença física, eu até entendo, eu, por exemplo, fiz uma cirurgia do câncer na cauda do pâncreas, mas aí eu custo entender uma pessoa que até ontem, aparentemente, era uma, vamos chamar, uma pessoa normal e que de ontem para hoje ela perde completamente a sua linha de raciocínio, o seu equilíbrio mental e passa a precisar de um tratamento, de um acolhimento, então eu fico nessa questão das pessoas com deficiência muito voltado para isso, a cada dia a gente buscar mais incluir essas pessoas no meio da sociedade, dos ditos normais, conviver na escola com os ditos normais, conviver nas festas com os ditos normais, né? Enfim, é um pouco isso que eu tenho pensado, refletido e amadurecido. Verdade, esse processo de inclusão é um processo que depende de todos nós de sociedade, não é uma política pública que vai impor isso à sociedade, mas a abertura do coração do ser humano para o respeito às diferenças é que vai fazer essa transformação. A política pública, ela vem complementar aquilo que é um desejo, que é uma transformação que parte do coração no seio da sociedade. infelizmente, hoje a gente vive naquilo, numa era, hoje a gente está aqui, eu estou aqui, o Zé está na sua casa, o Dom Roberto está aí em Campos, o Rodrigo que participaria está lá em Portugal e participaria de Portugal, não fosse o atraso no voo. Essa ferramenta da internet, da velocidade, da informação, ao invés de aproximar pessoas, ela acabou hoje, principalmente aqui no Brasil, nos últimos momentos que nós estamos vivendo, estimulando uma cultura de ódio, de extremismo, que, infelizmente, as redes sociais têm servido de instrumento de agressão, de propagação da violência contra a pessoa com deficiência, contra o negro, enfim, como, nesse princípio da dignidade da pessoa humana, transformarmos esse instrumento valioso que é a rede social para que a gente possa, ao invés de estabelecer um abismo entre as pessoas, uma aproximação que vocês dois aqui tão bem falaram. A Fratelli Tutti, que é a última encíclica do Papa, nos fala que, certamente, nós devemos entrar nas redes sociais, não podemos nos abster ou exilarmos delas, mas a nossa contribuição será criar um espaço de encontro, um espaço de escuta do outro, um espaço de respeito, um espaço onde a pessoa possa comunicar, sim, mas sempre trocando ideias, não atacando, porque o que nós temos visto é um tribalismo salvagem, uns e outros, eles e nós, nós e eles, e então, por quê? As redes sociais seguem a lógica comercial do algoritmo, então buscam temas polêmicos que dividam as pessoas, não se busca em nenhum momento a unidade, a concórdia, o diálogo, o contrário, a lógica das redes sociais é essa, então temos que inverter a lógica e temos que colocar o evangelho, as religiões, ou a bondade, ou a empatia, a empatia, isso significa colocar-se no lugar do outro e trabalhar a comunicação não violenta, que supõe a comunicação não só a nível mental, mas a nível de coração, ou seja, uma comunicação amorosa que valorize não as ideias, mas as pessoas, porque detrás de cada um há uma pessoa, não é tanto importante, não, o principal não são as ideias, diz o Papa Francisco, o principal são as pessoas, Jesus não morreu por ideias, Jesus morreu por pessoas, nós temos que salvar as pessoas e comunicarmos com pessoas, e com pessoas. O avanço da comunicação, eu sempre digo isso comparando Dom Roberto e Jânio, Jânio é muito novinho o senhor também, Dom Roberto, eu sou daqui da cidade de Cabo Frio, que nós quando íamos falar ao telefone, nós rodávamos uma manivela e lá na sala a telefonista dizia o número por favor, aí nós dizíamos o número de uma pessoa, do morador, ela ia lá num plugue, colocava e fazia a ligação, tudo manual, para falar com Niterói, que era a capital, era um dia inteiro, era uma uma telefonista passando para outra, passando para outra, enfim, e eu digo que o que me assombrou no sentido positivo da evolução, do progresso da humanidade, não foi a industrialização, não foi o avião a jato, não foi não foi nem o homem e a lua, foi a rapidez na comunicação, olha o senhor ver aí, o Rodrigo poderia estar falando conosco de Portugal com imagem e som como se estivesse na sala ao nosso lado, o senhor está em campo, Jânio, não sei se está em Cabo Frio ou se está em Niterói, eu estou aqui na minha casa, Cabo Frio, e tudo isso andou com esses avanços de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, para que todos nós pudéssemos transmitir uma mensagem de amor, de fraternidade, de solidariedade, mas a gente sabe que esses instrumentos, como tudo na vida, pode ser usado para o bem ou para o mal, os jornais na época em que só tinha jornal em papel impresso, as revistas eram também formas de divulgar verdades e mentiras, o chamado fake news de hoje, ele já existia lá atrás com outro nome, e agora com mais intensidade, porque é muito mais fácil muitas das vezes você se esconder no anonimato e disparar por conta de robôs mentiras que destroem famílias, destroem conceitos, destroem a reputação de pessoas que amanhã você não consegue reparar. Eu me lembro muito bem de uma escola, eu não sei o nome, em São Paulo, que o diretor foi acusado de pedofilia, foi condenado, a escola faliu, ele virou um trapo, um ser humano um trapo, e alguns meses depois se verificou que aquilo era movido, aquela acusação era movida por um sentimento de inveja, um sentimento que não era a verdade que não expressava a verdade. Então, tanto por bem quanto por mal, nós vamos ter essas redes sociais cada vez mais intensas, mais utilizadas. E agora vai chegar uma época, está chegando a época. Ano que vem nós temos eleição para presidente da república, nós temos eleição para deputado estadual, federal, senador, governador, vice, é a época que esse instrumento vai ser usado para o bem, aqueles que puderem vender e colocar sua mensagem, seus propósitos de ação nos seus mandatos, mas nós já vivemos isso há quase três anos atrás. Esse sentimento de ódio exacerbado que, de um lado, procura só destruir, só mentira, e fanatismo. Então, nós temos que estar preparados, nós temos que começar a nos preparar e preparar aqueles que estão próximos da gente para que não caiam nessa armadilha. É assim que eu espero. A gente está aqui com dois personagens da sociedade brasileira, dois indivíduos que lutam em suas vidas por uma causa em comum. Está aí o Dom Roberto com a pastoral Afro, falando por onde caminha a necessidade de respeitar, de incluir, de dar ao negro o espaço que é seu por direito, ao negro, ao negra. José Bonifácio, um prefeito que marca a sua gestão por esse trabalho de dar espaço, dar protagonismo, valorizar. eu venho numa luta já desde lá de trás com as nossas comunidades quilombolas e sou testemunha que os nossos quilombos Preto Forro, Maria Romana, Espírito Santo, Botafogo, Maria Joaquina, alegria, a satisfação das pessoas, daquelas comunidades em se sentirem incluídas no processo de gestão. Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a necessidade, principalmente nesse momento, em que, exatamente através das redes sociais, a gente vê esse racismo exacerbado, a violência, a agressão contra as pessoas negras, num momento em que a gente tem que pensar em acolher e incluir, em dar oportunidades. vidas negras importam. Foi o que nos disse a sociedade nos últimos momentos, numa campanha que moveu o mundo. Como fazer o negro, protagonista da nossa história, ser protagonista hoje? Bom, é o mesmo processo de qualquer cultura humana. liberta-se também do opressor que temos dentro. Porque justamente, eu disse muito bem Paulo Freire, que o processo de 500 anos de escravidão fez muito mal ao dono da casa grande, mas também à vítima sem zá-la. porque qualquer cultura opressora destrói os dois. Por isso, é uma necessidade de libertação integral, de assumir os próprios valores, a sua história que está sendo negada com a reforma do ensino agora. Nós tínhamos reconhecido a necessidade de sugar a África, nossa mãe, África, a identidade. Também, o fato de reconhecer os aspectos religiosos, a igreja também tem que, digamos assim, fazer uma autocrítica a esse ponto. Nós abrimos, reconhecemos a espiritualidade afro-brasileira, afro-brasileira, dentro das nossas comunidades. a musicalidade, a gestualidade. E nós temos que desmontar o racismo estrutural, que justifica que o negro ganhe menos, tenha jornal de trabalho maior e seja tratado diferente nas penitenciárias. Aliás, são eles mais que nada. É dizer, quem vai preso, quem é, morre nos tiroteios, realmente é o negro. Então, temos que terminar com esse trato brutal, desigual e discriminatório para com o negro, reconhecendo a sua contribuição fundamental para a matriz cultural brasileira. Senão, não vamos nos converter. Senão, teremos paz. Porque todo racismo é um pecado grave de lesa humanidade. Todo racismo. eu queria levantar aqui, se vocês permitissem, um dado recente que saiu sobre levantamentos no ano de 2020 dos índices de morte violenta nas cidades brasileiras. e, infelizmente, a nossa região dos lagos, ela está num patamar vergonhoso. As cidades de Cabo Frio e Araruama estão entre as dez cidades do estado do Rio de Janeiro com mortes violentas. E nós estamos, Dom Roberto, Jânio já sabe disso, instalando uma pequena comissão para aprofundarmos as razões dessas mortes violentas. Porque a maioria são de jovens pretos. Pretos e pretas. Jovens. Que não chegam, talvez, a 22, 23 anos. Mas por que razão essas mortes violentas se dão nessa faixa etária e nessa população negra? O que existe é uma população que vive em bairros, em locais, em comunidades, em favelas, onde lhes são negados os direitos de urbanização, de uma casa, de uma moradia decente, e lugares onde o poder público ausente, ele é dominado ou pela milícia ou pelo tráfico de drogas. Então, Roberto, eu tenho, desde jovem, acompanhado que a política de segurança, de combate a esse segmento, está falida, porque a polícia sempre entrou nesses bairros com o pretexto de combater a criminalidade, matando jovens, repito, em sua maioria pobres e pretos, e cada vez a disseminação da droga, o controle de território aumenta. Eu fui prefeito no meu primeiro mandato em 1976, na eleição de 76. Eu tinha 31 anos. Depois voltei a ser prefeito em 92, já tinha 47. Então, Roberto, nunca eu havia sido impedido de entrar em qualquer bairro da minha cidade da cidade onde eu naço. Na eleição do ano passado, eu tive o dissabor de, em alguns bairros de Cabo Frio, não poder fazer campanha, porque era bairro dominado pelo tráfico de drogas. E aí, há um confronto, um confronto cada vez maior, cada vez morrem mais jovens, jovens pretos e pobres, e nós não verificamos que essa política está falida. Então, nós estamos propondo aqui em Cabo Frio, na próxima sexta-feira, nós vamos instalar aqui em Cabo Frio a comissão das comemorações, das discussões sobre o bicentenário da independência. E já estamos também tratando, talvez nesse mesmo dia, de criar uma comissão que vai investigar com profundidade esses números que envergonham a nossa sociedade. o número de mortes por violência. E podem ter certeza, eu não tenho ainda uma avaliação mais profunda, mas essa violência, essa morte violenta se atribui ao confronto entre o crime organizado por tráfico de drogas e a polícia. Bom, uma excelente iniciativa. Quero muito participar e contribuir. Nós não poderíamos, estamos aí encaminhando aqui para o final do nosso encontro, falar de dignidade da pessoa humana sem falar um pouco aqui dos dois polos. A dignidade no direito de nascer, a maternidade, uma gestação segura, uma estrutura para que a mulher possa dar à luz. E, no outro lado, a pessoa idosa, que no final da vida ainda é vítima de abandono dos seus familiares, de maus tratos, da ausência de política pública. Como falar da dignidade da pessoa idosa e do nascituro? nossa, digamos assim, crença e também, mas que uma crença é também uma afirmação no direito natural, é que a vida é o direito primeiro e principal do ser humano e do cidadão. Ninguém consegue, se não tem garantido esse direito a existir, que é o primeiro e do qual se dependem os outros. Ninguém pode ter o direito da expressão se não vive. Certamente, o direito do estatuto, do nascituro, da mãe gestante, toda essa cobertura que o Estado deve dar, certo, mas também para a criança, nos primeiros anos, não é? A infância, que é um período que precisa ser olhado com muito carinho e ternura, a pastoral da criança faz isso. O idoso que o senhor se referiu, claro, voltamos ao paradigma, estamos agora até julho, não eram os idosos que morriam, mas voltaram a morrer os idosos. Em julho já voltou a curva etária dos idosos e subiu novamente. É triste quando uma sociedade não respeita a velhice. Inclusive, aqui faço um chamado de atenção. Algumas entidades governamentais mundiais estão colocando a velhice como doença. E não é. É algo natural que não diminui nada a dignidade da pessoa e não leva a ser tutelada, não. E queria dizer isso porque é tão pauta. Eu queria também colocar que nós pronunciamos contra a eucanase porque a vida é uma dávida. uma dádiva divina que devemos cuidar. Nós temos que passar do paradigma do dever formal abstrato para o paradigma do cuidado. Cuidado amoroso de toda a vida. Especialmente, é claro, a vida humana pela dignidade que ela tem. Mas toda a vida deve ser cuidada. Porque se não nós saímos dessa pandemia com esse propósito nobre de ser cuidadores, guardiões da vida, a nossa espécie não dura muito, não. Temos que realmente converter-nos na vida. A vida em todas as etapas, a vida em todas as situações. Um respeito, um amor incondicional à vida. me faz lembrar, Joane, a sua colocação no primeiro momento voltar os olhos para a mulher grávida. Ela ali está... Dom Roberto, eu não sei se eu estou falando, eu vou falar uma heresia. Eu vou dizer que eu sempre digo quando eu falo com as mulheres e as mulheres grávidas que elas se assemelham mais a Deus do que nós, homens. Porque Deus é o Criador. E a mulher é ela que gera um novo ser. O homem é um instrumento dessa relação, dessa gestação, mas é ela, é do sangue dela, é da emoção dela, é da alimentação dela, é do cuidado que ela recebe, é dos exames que são negados ou não. quantas mulheres pelo Brasil afora não têm o direito de fazer uma única ultrassonografia durante a sua gravidez para que possa saber a posição do feto, possa saber a evolução, possa saber alguma possibilidade de se verificar a forma de como essa criança está crescendo. Então, eu fico pensando assim, tratar a mulher gestante, tratar a criança desde o primeiro momento em que ela foi concebida, é tratar a mãe, com todo carinho, com toda atenção, e isso, sem dúvida nenhuma, vai nos levar a todas as etapas da vida, se a gente cuida com carinho nesse momento, a gente vai tratar com carinho dessa criança que vai nascer, que vai evoluir, que um dia vai envelhecer e que vai precisar voltar a ter também toda atenção e todo carinho. E não é só do poder público, não, somos nós da família, somos nós, porque, às vezes, eu falo isso não é porque hoje eu estou numa função pública, mas eu sempre digo, gente, não cobre só do poder público a ação, não, e a família? Eu, como filho, eu, como um membro, e o irmão, como é que eu, o que que eu tenho contribuído para que os meus pais, os meus irmãos mais velhos possam estar tendo uma acolhida no momento de doença, no momento de fracilidade, e não apenas empurrar para o que o poder, ah, isso é problema do poder público, não é, é um problema nosso. É, é um pouco isso que nos faz afligir e o coração sofrer, mas a gente tem que encarar em frente, saber que as dificuldades existem, infelizmente que os maltratos existem, mas denunciá-los, não podemos nos calar, quando nós, hoje, quando a gente vê sendo maltratado um animal, nós não admitimos, como ser humano, idoso, nós vamos nos calar, denunciar. bom, chegando aqui ao final do nosso encontro, eu não poderia deixar de falar do grande aniversário de hoje, da UENF, 28 anos da UENF, lá nas terras do Campos do Goitacazes, uma inspiração do professor Dacir Ribeiro, o Zé acabou de dizer do orgulho, da alegria de ter a filha formada na UENF, queria dar oportunidade a esses dois admiradores da UENF de nos falarem um pouco aí dessa pérola preciosa no coração do norte fluminense, a universidade estadual do norte fluminense, nossa UENF. Olha, eu vou simplesmente dizer que houve uma fala um pouco infeliz do ministro da cultura que disse que a universidade é para poucos, a universidade é para ricos, quem possa pagar. Olha, não é assim, não, a universidade vem do latim, universitas, conhecimento universal, é para todas as pessoas e um país cresce como a China porque investe pesadíssimo em educação, como todos os países, nenhum país se desenvolve sem apostar e investir na educação, nos três graus, porque tem que ser harmonizado. E a UENF, é testemunho justamente de uma universidade pública que cumpre a tarefa da pesquisa, que cria, gera conhecimento soberano para democratizar o conhecimento para toda a sociedade, não para uma elite. é uma universidade que deu testemunho de integração, inclusão social e de estar sempre colocando-se a serviço da comunidade e das grandes causas. Por isso, quando a LER, nós levamos a problema de um apoio, um subsídio para a UENF, eu estava lá e me posicionei certamente a favor da UENF. E sempre me posicionarei a favor do ensino público, que possa gerar conhecimento, pesquisa e dignidade para todos. É uma alegria, é uma alegria a gente poder ter aqui na nossa região, Campos, é pertinho de Campo Frio, uma universidade do padrão que a UENF, diante de tantas dificuldades, a gente vê a UERJ lá no Rio como está, mas diante de tantas dificuldades, está rompendo essas dificuldades e levando o saber, o conhecimento, a ciência para tantos jovens. Eu vou ter alegria, Dom Roberto, de assinar um termo de cooperação, possivelmente ainda esta semana, com o nosso reitor da UEMP. Ele faz questão de vir a Cabo Frio para assinar esse termo de cooperação. Nós temos aqui na nossa zona do segundo distrito, em Tamoio, a sede da Fazenda Campos Novos, que tem um parque de exposições e tem uma escola municipal de ensino médio de técnicas agropecuárias. Então, esse termo de cooperação será no sentido de fortalecer ainda mais a nossa escola técnica de água pecuária aqui de Cabo Frio. E eu queria aproveitar, Dom Roberto, para fazer um convite ao senhor para visitar a nossa cidade. Claro que foi. Eu queria muito ter uma alegria de tê-lo aqui conosco, a gente organizar uma palestra para os jovens. então, o senhor vai arranjando logo um tempinho aí na sua agenda muito ocupada e combina com o Jânio, combina comigo, vamos marcar, mas não deixa para ano que vem, não, tá? Não, não sei se é. Legal, vai sim. Vamos, vamos. eu queria aproveitar, deixar aí o meu agradecimento a essa participação ilustre, enriquecedora, muito obrigado, esse é o primeiro encontro nosso, de muitos encontros que virão todas as segundas-feiras, mas eu não tenho dúvidas de que este foi o primeiro e único. Uma palavra aí para agradecimento agradecimento e despedida cada um dos senhores. Muito obrigado. Dom Roberto, deixa eu falar na sua frente para eu lhe pedir uma coisa. Eu na minha campanha dizia que eu só não posso pedir mais nada a Deus. Ele já me deu tudo. Eu tenho duas filhas maravilhosas, dois gêmeos, que tratam elas com maior carinho e tenho um neto que é o João de 10 anos que é o presente mais precioso que Deus me deu. Aí eu dizia que eu queria fazer sempre um pedido como Salomão fez e me desse sabedoria. Eu queria, D. Roberto, nessa despedida pedir ao Senhor que de vez em quando nas suas orações peça a Deus para me dar sabedoria para eu decidir sempre da forma mais próxima da justiça, para que a gente não cometa erros, somos seres humanos, mas Deus nos inspirando as falhas serão menores. ouvindo essa partilha tão bonita do José Bonifácio, excelente prefeito de Cabo Frio, a gente se sente realmente reconhecido na nossa função de ajudar a que os leigos sejam protagonistas. porque cabe a ele tornar o poder em exoucia, serviço, em edificar uma sociedade cada vez mais justa, mais fraterna. E que bom que José Bonifácio está com esse perfil que vem da tradição trabalhista que tem muito da doutrina social da igreja. E isso, a gente fica muito feliz por isso. E eu diria, para despedir-me também, que com o tema da dignidade da pessoa, a gente tem que, como Paulo Freire, indignar-se. Pedagogia da indignação, mas, ao mesmo tempo, esperançar. Não só podemos ficar na indignação, temos o dever de esperançar as pessoas. E, como dizia Márcio Magandes, eu não tenho mensagem, eu sou a mensagem. Nós somos a esperança. Não deixemos que nos roguem a esperança e a capacidade de sonhar um Brasil mais livre, um Brasil mais democrático, um Brasil mais inclusivo. Deus abençoe a todos e muito obrigado por esse momento de tanto crescimento. Obrigado. Obrigado a você, Dom Roberto, a você, José Bonifácio. Obrigado a você que nos acompanhou. Na próxima segunda-feira, mais um encontro em diálogo já com o tema definido. Política como meio de construção e mudança. Forte abraço. Fiquem com Deus. a você. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.